Vamos lá É rapaz, esse meu filho aí apertou no gol de ouro O jogo empatou A gente ia botar pra substituir Quando eu tava passando ele Apertou E adivinha quem fez o gol de ouro Foi eu Foi eu, aperta aí E vejam que gol, 4x3 pra mim Aí ó 4x3 pra mim E foi o golaço, foi ou foi isso aí? Foi Só o apito final Aí o gol Cristianito Valeu galera 4x3 Peraí, por que essa vitória no Amistoso Repressiva